Quero compartilhar aqui com vocês a página minha no YouTube E aqui vocês tem o botão seja membro Quando vocês clicarem vocês podem se tornar membro do canal A partir de R$ 1,99 todo mês você pode já ser uma estrela VIP do canal Se você for uma estrela VIP do canal você vai ganhar selos de fidelidade do lado dos seus nomes E vai habilitar os emojis personalizados para vocês usarem nos comentários Aí vocês tem vários aí Tem aí o Se Soubesse Que Eu Sei Tem o Lord Brabo para você expressar seus sentimentos aí junto comigo quando eu perder a partida Tem o Lord Chonado E tem o Lord Chorando É isso meus considerados E se você for um diamante Um membro diamante do canal É um membro Que contribui com R$ 5,00 por mês R$ 4,99 Esse aqui é o membro ideal para você Você ganha os benefícios anteriores Seus nomes vão ser citados nas lives E nos vídeos Tem prioridade de resposta nos comentários E tem uma oportunidade para conseguir skin Ou seja, todo mês você pode rodar a rodinha Uma vez a mais E já ganha 100 pontos de resgate Que esses pontos aqui na planilha é todo mês Então uma hora vai, tá ligado? Sim Então, fora que ganha acessos antecipados a novos vídeos Se você for um criador de conteúdo Por apenas R$ 7,00 por mês Você pode se tornar um membro do canal Chamado de nível de criador de conteúdo Você vai ter vídeos exclusivos para membros Chat exclusivos para membros E vai ter acesso ao programa de aceleração para criadores É um programa que eu estou lançando Para ajudar os youtubers que estão começando Que estão com menos de mil inscritos E mais de 100 inscritos E aí eu vou acelerar você E ajudar você a chegar a mil inscritos como eu também E alcançar as 4 mil horas Para monetizar o seu canal E tem ainda um programa de parceria Entre eu e você Onde você pode ganhar 50% do valor do que seus vídeos produzir Você pode criar alguns vídeos específicos para o meu canal O Charada é um desses parceiros E tudo que pegar de monetização nos seus vídeos que você criar Você vai ganhar metade 50 a 50 Então isso é bem legal Ajuda quem ainda não conseguiu as 4 mil horas Para ir já ir ganhando algum É bom ou é ótimo, Andrés? É ótimo E a gente ainda tem o membro Que pode ser o embaixador do canal Você quer ser o embaixador Por apenas R$39,90 por mês Você tem acesso a todos os benefícios anteriores Só que você ganha 250 pontos de resgate deles É incrível E ganha uma skin todo mês Todo mês você pode escolher uma skin É muito benefício É muito benefício Então esses são os benefícios dos membros Vocês podem estar adquirindo aí Para concorrer à rodinha Somente hoje Quem foi estrela VIP do canal Com o casadoizão aí Já vai poder já rodar A rodinha adicional Sem passar pelo sorteio Bom demais, né? Bom demais Obrigado 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 Obrigado